Olá, veja no Esporte Fantástico, quem é a primeira brasileira a disputar uma competição de surf nos Jogos Pan-Americanos? Conheça o PIT, um incrível vira-lata apaixonado por esportes radicais, mas que não gosta muito de dar entrevistas. E ainda, o amor de um casal entre a rivalidade do Clássico Santos e Corinthians. É depois do Fala Brasil especial de sábado, no Esporte Fantástico. É depois do Fala Brasil.